Fala galera, tudo certo? Então aqui é o Pedro E hoje eu decidi fazer uma janelinha pra vocês A melhor maneira, a maneira mais rápida que é Tirar a medida, cortar e instalar Vou mostrar também um pouco do serviço que a gente fez aqui Então vem com nós que vamos mostrar como fazer uma janelinha Do jeito mais fácil e alto Essa foi a das janelas Instalamos aqui, a luz tá tampando um pouco Mas dá pra ver aí bem Fizemos esse trim e instalamos essa janela também Ela é grande, ela tem um tamanho de 70 O window aqui, esses vidros aqui é muito pesado Mas tá instalado certinho E ela do lado de dentro Tem essa janela aqui que antigamente era uma porta Então o Thomas demoliu ali Fez o frame embaixo E instalou essa janela e fez esse trim Ficou muito bonito E também tem essa janela aqui que tem no jacuzzi O banheirinho da casa dela né Teve que fazer um notezinho ali pra entrar dentro daquele negócio ali Vai ser tudo bonito Então Esse é o janela que nós vamos ter que fazer Então o que eu vou fazer Eu vou tirar essa medida daqui Até aqui Daqui até o começo Até o final dela Vocês podem ver que deu 35 Parte de cima Ali não dá pra medir direito Mas ela deu 36 E que eu também tenho que medir 1,7 oitava Então tirado as medidas A gente vai cortar E a gente tem sempre que olhar as medidas Sempre tenha certeza no seu corte Na sua medida Porque você não vai precisar de voltar No serviço Muitas pessoas Eu mesmo quando estava aprendendo Eu tinha esse problema Eu olhava a medida direito Eu ia cortar Eu tinha que voltar e refazer de novo Então é sempre bom você olhar Prestar atenção quando você tá medindo E na hora que tá corto Não precisa de você voltar Olha tudo em volta Você precisa de tirar alguma coisa Você precisa de fazer algum notch Na madeira Aí o seu trabalho Vai sempre sair 100% Você não vai precisar de voltar O seu trabalho Sempre vai ser admirado E é isso Então vamos lá Calembrando A medida lateral assim Deu 35 E assim deu 36 Só que a parte de cima A gente tem que tirar Uma enche e meia Pra poder encaixar E centralizar tudo na janela Agora nessa maquininha Que é uma beleza Pra você destravar ela Você vem aqui Tá destravada já Aqui você trava Aqui você destrava Deixa eu ver aqui Duas inch É duas inch Travo ela Então feito isso Tem que colocar a parte De 34 e meia Que foi a parte Que a gente tirou Uma enche e meia Tem que colocar pra dentro E a parte de 35 Vem passando Como se fosse base Aqui tem a marca De 3 oitavo E 3 oitavo Desse lado Eu vou tirar a medida daqui Até aqui Vocês podem ver 3 pregos no meio Ali o review Tá certo Aqui também Mesma coisa 3 pregos Um aqui Um aqui E um aqui Sem muito prego Tipo serviço feio Joga pra fora Então isso que é Um serviço bonito Eu tenho que medir Essa peça daqui Até aqui E a mesma coisa Ali em cima Dali até ali Colocado aí Como vocês podem ver Super fechado Isso daqui é muito difícil De não ficar fechado Ali dá uma aberturinha Bem pequenininha Tipo Na hora que eu colocar Na parede Isso some Mas super fechado Parece que ela foi Feita na fábrica Mas não Essa fábrica tem nome Vou chegar lá Vou pregar ela Vou colocar na parede Quando eu colocar Ela vai encaixar certinho Só pregar dos lados E acabou Colocado Tudo pronto E assim que vai ficar Sua janela E assim que vai ficar